Marketing em tempos de quarentena. Será que eu devo continuar fazendo as minhas ações de marketing? Será que eu devo parar tudo? Essa é a pergunta que não quer calar na cabeça dos empresários. Várias empresas estão aí pensando se devem começar já a cortar os gastos, as suas despesas. E uma das coisas que com certeza vai entrar aí na conta são os investimentos em marketing, no marketing digital, enfim. E aí você tem que fazer uma grande reflexão sobre essa questão, porque várias pessoas estão em casa consumindo produtos, serviços. E se você pode aí fornecer o seu serviço, consegue entregar os produtos que você oferece, seja através do telefone, internet, não importa o canal. Mas se você consegue realizar a entrega, é muito importante que você vá e faça aí o seu marketing, continue divulgando os seus produtos. Por quê? Você vai continuar vendendo. Eu mesmo, durante todo esse período aí da quarentena, eu estou olhando vários produtos na internet. Comprei essa câmera que eu estou gravando esse vídeo aqui agora, que eu não tinha essa câmera que eu estou usando agora, que fica aqui em uma webcam no computador. Enfim, então tem gente consumindo sim. Então se você simplesmente para de fazer o seu marketing, o que vai acontecer? Os seus concorrentes vão conseguir vender esse mesmo produto que você oferece. Então se você já consegue aí, se você continua conseguindo entregar os seus produtos sem nenhum problema, ou os seus serviços que seja, vai em frente. Continua esse investimento. Claro que, de repente, pode ser necessário algum tipo de adaptação na sua divulgação, na sua estratégia. Mas tudo bem. O importante é que você continue vendendo. Porque se você simplesmente parar de fazer o seu marketing, de fazer a divulgação dos seus produtos, dos seus anúncios, do seu trabalho de SEO, embalde marketing, enfim. Toda a sua estratégia de SEO. Se você parar tudo, as pessoas vão parar de se comunicar com você, vão parar de receber aquele seu impacto que você ia causar ali enquanto ela está navegando no Instagram, no Facebook, fazendo uma procura lá no Google, na pesquisa. E aí você vai ficar para trás. Vai abrir margem para a concorrência. Então, no primeiro cenário aqui, se você consegue entregar os seus produtos ou serviços, continue fazendo o seu marketing. Agora, o outro cenário. Eu não consigo mais produzir. Eu não consigo prestar o meu serviço. Ainda assim, eu te recomendo continuar fazendo marketing. Porém, você vai ter que fazer uma adaptação boa aí, caso você ainda não faça ações de branding. Ou seja, ações que mostram a sua marca como a empresa, como um todo, não com o intuito de fazer uma venda, mas sim com o intuito de mostrar a sua empresa por dentro. Tem várias empresas que, por exemplo, elas estão mostrando como que elas estão lidando com o momento da quarentena. Muitas estão fazendo ações que não visam nenhum lucro para ajudar os potenciais consumidores dela. A gente vê algumas grandes empresas que estão produzindo garrafinhas de gel, álcool em gel, para distribuir gratuitamente. Isso não vai ter nenhum retorno financeiro para a empresa agora. Mas lá para frente, todas essas pessoas que estão sendo impactadas, se eu não me engano é pela Ambev, que ela está engarrafando o álcool em gel que ela tinha estocado lá, ou produzindo, posso estar errado, desculpa se eu não souber a informação, 100%. Mas eles estão engarrafando o gel para distribuir gratuitamente para quem precisa. E olha que bacana. Isso com certeza é uma ação de branding super positiva para a empresa, que faz as pessoas terem orgulho de comprar os produtos dessa empresa. E pode ser que lá para frente, ela consiga ter muito mais vendas, que vai pagar com certeza todo esse álcool em gel que ela está doando. Essa crise vai passar. Então você tem que entender que lá para frente, a vida das pessoas vai voltar ao normal. Vou dar um exemplo. Academias. Todas as academias, elas estão fechadas. Elas não podem abrir por várias determinações aí. Elas não podem abrir porque é aquela questão de aglomeração de pessoas e tudo mais. Só que, o que eu tenho visto? As academias, elas estão utilizando seus perfis nas redes sociais e ensinando as pessoas a fazerem exercícios em casa. E se você for parar para pensar, pode ser meio loucura. Tipo, pô, vou ensinar a pessoa a fazer exercício em casa, então quando ela acabar a quarentena, ela não vai querer mais voltar para a minha academia? Muito pelo contrário. Essas pessoas vão achar tão legal as aulas, os exercícios, os professores que estão ali dando as aulas através de um vídeo do YouTube, do Instagram e vão querer sim se matricular aí na sua academia. Então, olha só como é importante você pensar no bem que você pode fazer ali para os seus potenciais consumidores. Você vai mostrar a sua marca, a qualidade dos seus profissionais, no exemplo aqui da academia, os exercícios que dá para fazer em casa e como eles realmente surtem efeito ali em quem fizer o exercício corretamente em casa. E tudo isso vai fazendo com que a marca dessa academia fique mais forte e no momento apropriado, quando a pandemia passar, o coronavírus só for passado, a gente vai ver todo mundo indo buscar academias novamente, se matricular. E essas academias, esses profissionais aí que estão fazendo as suas ações de branding, todas as empresas que estão pensando em ajudar os seus potenciais consumidores, vão ter aí retorno graças às ações de branding que eles estão fazendo agora. Então, utiliza um pouquinho aí da sua criatividade para fazer o branding da sua empresa. E lembre-se, não é para ser oportunista, é realmente tentar ajudar os seus potenciais consumidores de forma verdadeira e então você vai pegar e vai impactar essas pessoas e lá para frente pode ser que elas vão voltar aí para você como seus novos clientes pós pandemia. E um outro ponto ainda que eu trago aqui para a nossa conversa é que se você é uma empresa mais tradicional, você só fazer ações de marketing bem timidamente, marketing digital, então era só alimentar lá o perfil das redes sociais e nada mais? Comece a utilizar esse tempo extra, caso você tenha aí, vamos dizer, né? Porque mudou um pouco da rotina, de repente você não está produzindo, não está fabricando ou tem muito estoque ainda parado, mas daria para dispensar. Que tal você começar a testar novos canais de venda, novos modelos de negócio? De repente você nunca utilizou o WhatsApp Business? Utiliza ele para fazer suas vendas. De repente você nunca pensou em ter um e-commerce, mas talvez agora seja o momento apropriado para você lançar uma loja, a loja que você conseguir lançar agora. Não precisa ser a melhor loja do mundo. É que você tiver condições de configurar, pedir o auxílio de algum profissional de marketing digital e colocar o quanto antes essa loja virtual no ar. De repente você não tinha o modelo de entrega delivery? Você também pode testar. E aproveite esse momento que todo mundo está testando coisas novas, fazendo compras no supermercado através de aplicativos, comprando remédios na farmácia via entregadores de aplicativo. Enfim, tem muita gente testando coisa nova. Você pode se aproveitar dessa onda de pessoas testando coisas e também encontrar aí mais um canal de vendas para a sua empresa que depois que passar a pandemia pode ser que ele continue mesmo com tudo rodando normalmente. Você volta a vender presencialmente, aí fabricar os seus produtos e você continua vendendo também por esses novos canais. Isso vai virar mais uma fonte de renda aí para o seu negócio. E lá para frente você vai ver que vai estar tendo muito mais lucro porque você usou esse momento de forma inteligente para testar coisas novas que vão fazer sentido aí para o seu negócio. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que não é para você parar as suas ações de marketing digital. Talvez você precise fazer algumas adaptações. Eu convido você que assistiu o vídeo até aqui. Se você conhece alguma ação legal aí que as pessoas estão fazendo de branding, coloca aqui nos comentários para que a gente possa ver. e todo mundo que assistiu o vídeo aqui também, ir lá e conferir e se inspirar para poder também fazer as suas ações com o intuito de ajudar as pessoas e lá para frente com certeza vai ter um retorno aí com novos clientes que vão ver a sua marca graças a essas ações que vão ajudar todo mundo nesse momento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu vou deixar mais alguns vídeos aqui na tela para que você possa continuar acompanhando o nosso material aqui no YouTube. e eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!